Eu quero um amor maduro Sem ter tempo pra contar Mas sem perder o seu deitar E eu quero saber Com quem posso falar Sombra heresia do luar E eu vivo pra viver Sem crer me afastar Desse seu olhar Eu vivo cada dia Como se fosse o último E acabo dormindo tarde E eu sigo nessa vida Como se fosse fácil Que Deus nos proteja e guarde Eu quero saber Com quem posso falar Sombra a energia Do luar Eu vivo pra viver Sem crer me afastar Desse seu olhar 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 Is it still alive?